As aulas do Saber Direito desta semana são sobre preços de transferência. A mestre e doutora em Direito Tributário vivem de freitas, te ensina as normas jurídicas, os princípios aplicáveis aos preços de transferência, imposto de renda e a aplicação do tema no direito brasileiro. Tem dúvidas sobre o assunto? Só mandar um e-mail para a gente, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br. Senhores, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Essa é a terceira aula sobre direito tributário. A gente está tratando um pouco sobre preço de transferência, na verdade de uma forma mais específica, sobre o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas. Na primeira aula a gente falou um pouquinho sobre quais são os fundamentos do nosso discurso, como é que a gente construiu a nossa sustentação teórica, o raciocínio científico, de onde que ele se desenvolveu, de onde partimos e aonde queremos chegar. Falamos um pouco sobre sistema, sobre a dualidade fato e evento, norma geral e abstrata, norma individual e contra secreta. Falamos um pouquinho sobre a comunicação entre sistemas, falamos sobre validade como critério de penitencialidade da norma ao sistema. Falamos também sobre princípios, o que são os princípios, se tudo são normas. O que são normas? Como é que a gente constrói essas normas? Tudo isso a gente falou um pouco na primeira aula. Na segunda aula a gente falou um pouco sobre o imposto sobre a renda. Então, assim, o que é esse imposto sobre a renda? Onde é que ele está na Constituição? Como é que a gente faz para chegar nesse imposto? Como é que a gente faz para construir esse imposto? Sempre lembrando e reforçando que o direito é uma carta de limites, ele é uma forma de controlar a atividade estatal. A gente falou também por que é que a gente se submete a essa atividade estatal, por que é que a gente tem que pagar impostos. A gente comentou um pouco sobre o contrato social, sobre lei do mais forte, como é que foi a evolução e como é que a gente fez esse acordo de pagar impostos e, portanto, somos regidos e vamos custear um ente estatal que vai controlar a vida de todo mundo e vai tratar todo mundo de forma igual. Aí a gente falou sobre o princípio da legalidade, sobre o princípio da igualdade e entramos um pouco mais no imposto sobre a renda. Quais são os princípios aplicáveis ao imposto sobre a renda? O que é que nos traz esse regramento? O que é que ele contribui? Como é que ele é feito? Dentro dessas questões, a gente falou dos tipos de imposto sobre a renda, as alíquotas, as formas de calcular, falamos sobre algumas passagens da contabilidade, mas eu acredito que todo o objeto do nosso estudo aqui passa por essa comunicação entre dois sistemas, sobre o sistema da contabilidade e o sistema do direito tributário. E eu acredito que seja um dos temas mais interessantes que a gente possa estudar hoje em direito tributário, especificamente em relação ao imposto sobre a renda. Porque o imposto sobre a renda, ele é um imposto muito estável, ele foi muito pouco alterado desde a sua construção, lá nas constituições anteriores, a Constituição de 88, lembrando que a gente trabalha com a Constituição de 88, mas ela não foi uma constituição escrita do nada, não se pegou um papel em branco e escreveu, até porque muitos autores, entre eles a afinada professora Lúcia Vale Figueiredo, da qual eu tive a honra de ser aluna, falava do princípio do não retrocesso. Será que eu posso escrever uma constituição do nada e escrever o que eu quiser? Ela defendia que você tem que respeitar o mínimo adquirido nas constituições anteriores. Essa é uma conversa longa, mas vale para a gente trazer aqui para a mesa o nome dessa professora tão sensacional, essa administrativista tão boa. E aí a gente olha para essa Constituição Federal e tenta entender o que a Constituição deixa o governo me cobrar. O que a Constituição autoriza o governo a me cobrar? E aí a gente começou a falar um pouquinho do que era receita, conceito constitucional de renda, se esse conceito está na Constituição, se não está, de onde ele vem. E aí vem o ponto mais importante que eu acredito que sirva como grande chamariz da nossa conversa de hoje, que é o que aconteceu com o imposto sobre a renda? O que aconteceu com esse imposto que era tão estável que de uma hora para outra agora começou a dar barulho? Por quê? Vamos lembrar que a lei das S.A.s, a 6.404, ela determinou que o direito, voltando lá na história do direito, o direito cria suas próprias realidades, certo? Então o direito vai lá, escolhe quais são as realidades, juridiciza esses fatos econômicos, esses fatos do dia a dia, traz eles para dentro do direito, juridicizando-o. Então ele torna o fato em fato jurídico tributário. Como que a gente faz isso? A gente conversou um pouco lá atrás de norma geral e abstrata, que é aquela norma que não tem marca de espaço e tempo, então ao ferir renda deve pagar imposto sobre a renda, não diz quem, não diz quando, não diz quanto, não diz onde, não diz nada. Aí você tem o processo de subsunção, que é o processo de olhar essa norma geral e abstrata, olhar essa norma individual e concreta e fazer o match, né? Então tá, então realmente, ó, ele alferiu renda, ele tá no território correto, ele tá no espaço de tempo correto, bacana, deve pagar imposto de renda. Você vai lá e constrói a norma individual e concreta, que é aquela norma que tem marca de espaço e tempo. Então ela tem quem deve pagar, quando deve pagar, quanto deve pagar, onde deve ser pago, qual é o meio. Então essa é a norma individual e concreta, é essa a norma que traz pra gente a materialização do direito. É o direito juridicisando condutas, né? Você, fulano, vai pagar tanto desse jeito. É assim que funciona. Bom, o direito lá atrás olhou pra contabilidade e falou assim, legal, vou pegar aí o tal do lucro líquido contábil e vou partir do lucro líquido contábil, juridicisando toda a realidade que tá embaixo dele. E aí, que é o ponto mais bacana. Por quê? Isso mudou? O direito mudou? Ele decidiu que não é mais a contabilidade que ele quer? Não. Quem mudou foi a contabilidade. E aí a gente tá falando de outro sistema. A gente tem que fazer um corte, dar um espaço pra gente começar a falar de sistema da contabilidade. Eu não sou contadora, eu tenho formação contábil, mas eu não sou contadora. E para a gente conseguir entender o que é essa norma de ajuste, como é que a gente dá esse pulo, o que é o preço de transferência, que vai ser o assunto da próxima aula, a gente precisa entender qual é esse diálogo que o direito tem com a contabilidade. E o que é que mudou? Então, a gente já sabe. O que é que mudou? Mudou a contabilidade. O que aconteceu com a contabilidade? A contabilidade, ela tem lá suas... Eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos grandes contadores da geração atual do Brasil, que é o Alexandre Broeddel. E um dia eu perguntei pra ele, qual é o axioma da ciência da contabilidade? Ele parou, ficou pensando, porque toda ciência tem um axioma, né? O axioma do direito é a norma apotética fundamental, a hierarquia. Como é que é? Qual é o axioma do sistema da contabilidade? E ele me falou. O axioma do sistema da contabilidade é patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Achei bacana, falei, legal. Vamos estudar um pouco essa contabilidade. A contabilidade, como a gente já comentou nas aulas anteriores, ela não serve pra dizer quanto você vai pagar de imposto. Contabilidade não tem nada a ver com quanto você vai pagar de imposto. Ela no máximo registra o imposto que você vai pagar. A contabilidade, o que ela faz? Ela tem como função apurar a mutação patrimonial das entidades. Então, não é pessoa jurídica, não é variação patrimonial efetiva produzida em determinado espaço de tempo, que é o nosso conceito constitucional de renda. É mutação de patrimônio. A contabilidade, ela não quer saber se a sua mutação foi positiva ou foi negativa. Ela quer só mostrar a sua mutação. O que aconteceu com o seu patrimônio líquido? O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido representa o valor de uma empresa sob o ponto de vista contábil, porque ela é ativo menos passivo. É o delta. Tirando o que você ganhou e o que você vai pagar, quanto que você tem. É mais ou menos isso. Então, a contabilidade, ela cuida de mensurar, evidenciar e reconhecer fatos que não tem nada de jurídico. É tudo contábil. São outros sistemas. É outro sistema. São dois sistemas separados. E o direito tributário olhou e falou assim, legal, eu parto do lucro líquido contábil e saio apurando imposto. Aí a contabilidade falou o seguinte, pois é, mas o meu lucro líquido contábil está mudando. Porque agora, eu como contabilidade, quero servir para mostrar para o mundo inteiro comparatividade entre empresas, que é a história que a gente já conversou um pouco sobre padrão. Para que serve um padrão? Para criar comparação. Então, se eu tenho um padrão, como é que eu faço para comparar duas empresas? Eu preciso entender. Aquilo que é despesa em uma, tem que ser despesa na outra. Folha de pagamento é despesa em uma, tem que ser despesa na outra. Como é que eu reconheço, por exemplo, ganhos com operações de red, de swap, com derivativos? Tem que ter uma regra mundial. Não adianta só a gente ficar pensando assim, não, mas é que, ah, o Brasil e os Estados Unidos é meio parecido. Tá, e a China? É igual? A Índia? Você tem grandes empresas chinesas de capital aberto. Tem grandes empresas japonesas de capital aberto. São línguas completamente diferentes. Você está falando de linguagens simbólicas, que são as linguagens orientais. Então, como que você faz para chegar nisso? A contabilidade deu o jeito dela. Falou, ó, seguinte, tenho aqui uma organização que chamei FRS, eu vou soltar regras que valem para o mundo inteiro, para todas as companhias de capital aberto e a partir de então todo mundo vai reportar igual. Então, você vai saber que sendo uma empresa chinesa ou sendo uma empresa americana, 15 ali vale 15 aqui, por quê? Porque os 15 foram calculados do mesmo jeito. E tem regra para tudo, para variação cambial, para investimento, para controladas no exterior, para todas essas coisas. Então, a contabilidade definiu que você deveria ter um padrão de reconhecimento global. Tá, legal. E aonde que isso esbarra no imposto? Esbarra que esse padrão de conhecimento global é publicado do jornal. Então, você vai lá e abre lá. Apple, está aqui a demonstração financeira deles. Ah, Magazine Luiza, está aqui a demonstração financeira deles. Você consegue comparar. Por quê? Porque elas são feitas no mesmo padrão internacional, que é o IFRS. Pensando nisso, o que o Brasil fez? Bom, agora a gente precisa se organizar aqui, porque está tudo mudando lá fora. Então, criaram-se os CPCs, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil. Esses CPCs trataram de quê? De olhar para as regras internacionais e criar um paralelo para elas no Brasil. Tá bom, então, para reconhecer receita de derivativo, eu faço desse jeito. Tá, então, no Brasil vamos fazer assim. Tentando sempre guardar a correspondência com os conceitos usados internacionalmente. Quando a contabilidade começou a mudar, o legislador tributário ficou assim, pá, peraí, o que eu faço agora? Tá, então, o leasing você reconhece para quem tem, não é quem é dono do bem, é quem tem a utilidade, quem tem o risco? Calma, muito confuso, porque para imposto de renda o leasing é reconhecido para quem é proprietário. Então, na contabilidade eu posso ter dois ativos reconhecidos em duas entidades diferentes? Não, calma, para o direito não dá. O bem só tem um dono, se tiver dois é por parcela, por proporção. Qual foi a primeira reação do direito? Foi a lei 11.638, que foi assim, para tudo, esquece todas as mudanças que foram feitas na contabilidade e essas mudanças vão ser neutras para fins fiscais. Estava instituída a bagunça, que é a neutralidade fiscal das mudanças contábeis. O que o legislador fez? Lembra que a gente falou lá atrás de princípio da legalidade, da tipicidade serrada, estrita, o que não está escrito não pode ser cobrado e tudo mais? Como é que de uma... Vocês percebem a contraposição de sistemas? Aqui eu tenho o sistema contábil mexendo extrajurídico, fora do jurídico, fora do sistema do direito positivo. E aqui eu tenho o sistema do direito positivo. A contabilidade, ela não mexeu no lucro líquido contábil, mas ela mexeu em tudo que estava em cima. Então, todos aqueles reconhecimentos de receita, de despesa, de não sei o quê, foi tudo alterado. Então, o legislador falou assim, agora, faço o quê? Calma, desconsidera tudo. Congela. Congela lá em 2007, porque está muita bagunça, vou perder o controle. No Brasil, vigora o princípio da legalidade. Se tem princípio da legalidade, eu não posso sair por aí dizendo que eu vou cobrar imposto sobre aquilo que não está na lei, porque senão os contribuintes vão dizer que esse imposto é constitucional e com razão. Eu vou fazer assim, eu fisco, congelo tudo e chamo essa neutralidade fiscal de RTT, regime tributário de transição. Famoso regime tributário de transição que acabou esse ano, aliás. O regime tributário de transição, o que ele era? Ele foi o direito entendendo a contabilidade e avaliando o que daquilo era jurídico, o que daquilo fazia sentido dentro da apuração do imposto sobre a renda e o que aquilo guardava harmonia com a Constituição Federal. Porque, de novo, são sistemas diferentes. O sistema contábil não tem nada a ver com o sistema tributário. Então, eu não podia simplesmente dizer assim, a partir de hoje, o leasing é reconhecido pelo risco, pela utilidade. Calma, isso não é jurídico. O que é jurídico? Jurídico é o regulamento do imposto sobre a renda. É a Constituição. O que um CPC, o que um FASB dos Estados Unidos diz, isso tem a capacidade no Brasil de afetar o quanto eu pago de imposto de renda? Não pode. Por quê? Porque tem a Constituição que diz que esse não é o princípio da legalidade, da tipicidade. Então, houve uma parada da legislação tributária. A legislação tributária falou assim, tá bom, vamos fazer assim, contabilidade? Fica você aí mudando tudo o que você quiser, eu fico com a legislação antiga antes de você começar essas mudanças todas e você vai mudando e eu vou avaliando e depois a gente vê o que faz. Nesse ponto, vamos parar para ver se tem alguma pergunta. Gostaria de saber como se dá a aproximação da linguagem do direito tributário com a linguagem da contabilidade. Então, aí foi bacana a gente parar nesse ponto, porque essa aproximação das duas linguagens, ela sempre existiu. Como a gente falou, o direito, ele regula suas próprias condutas, ele regula... o direito determina aquilo que é jurídico e aquilo que não é jurídico está fora do direito. Não serve, não vale, porque, de novo, direito é sistema, sistema do direito positivo, tudo no direito do sistema positivo são normas. Se o direito não jurisdicisou, não existe para o direito. Como funciona essa aproximação? Essa aproximação funciona na Lei 6.404, que é quando o direito elege o lucro líquido contábil como meio hábil de calcular a variação de patrimônio de um imposto, de uma pessoa jurídica. Então, essa aproximação sempre existiu. Na verdade, a contabilidade sempre serviu o direito tributário com as suas regras. Você ia conversar com o contador, ele não queria muito saber se era justo, injusto, forma, substância. Não, está aqui, está escrito, a gente faz e pronto. E aí o direito usava esse racional, partia do lucro líquido contábil para a sua apuração de imposto de renda. E aí, de novo, o que aconteceu? Foi o direito que mudou? Não, o direito até 2007 congelou no lucro líquido contábil. Quem mudou foi a contabilidade. Aí o direito fez o quê? Reagiu. Calma, eu não posso aceitar aquilo que não é jurídico no mundo do jurídico. Por quê? Porque não vale, não performa o princípio da legalidade. Então, faz assim, congela o direito à contabilidade de 2007, a gente vai vendo o que faz. E foi muito engraçado. Por quê? Porque você olhava uma demonstração financeira de uma empresa lá, IFRS, e ela tinha um super lucro. Depois, você olhava a demonstração financeira dela para imposto, o balanço fiscal, o lucro era menor. E aí, você começava a ter algumas coisas do tipo valor justo, conceitos que a contabilidade não tinha. E todo mundo que é tributarista, a gente brinca que a brincadeira não tinha como dar certo. Porque é lógico que o fisco ia olhar tudo aquilo que estava sendo feito e ia pincelar tudo aquilo que aumentasse a tributação. Não foi bem assim. Foram criados vários grupos de estudos. E nesse tempo, o que a gente foi fazendo? Os contribuintes, as empresas, o fisco, entendendo essas mudanças contábeis. Porque essas mudanças contábeis, elas não estavam acontecendo no Brasil, elas estavam acontecendo no mundo. Então, existiam conceitos, por exemplo, construção civil, reconhecimento de receita, de ferida. São coisas que no mundo inteiro estavam mudando. Então, tinha que ter o tempo da adaptação da contabilidade brasileira e tinha que ter o tempo da adaptação do fisco brasileiro para tudo isso. Então, o fisco foi olhando, foi tentando entender, as empresas começaram a discutir. E é nesse ponto que entrava aquelas três demonstrações que a gente conversou. Lembra? Então, as empresas faziam uma demonstração e a FRS fazia uma demonstração. Demonstração em 6404 de 2007, aquela lei lá que o direito congelou. Ah, o direito pode congelar? Pode, porque ele cria suas próprias realidades. Então, ele foi lá e congelou a lei lá de 2007. Então, eu fazia uma outra demonstração em 2007 e dali fazia a passagem via Lalu para o que a gente chamava de DIPJ. A DIPJ, gente, na aula passada a gente falou um pouco que é um ano super crítico para o direito do imposto sobre a renda, porque você tem a entrada em vigor da ECF, que é um super acontecimento, que é a escrituração contábil fiscal. Mas a DIPJ já era isso, já era uma junção de todas as suas informações que você controlava contabilmente. Você colocava tudo isso num arquivão eletrônico e mandava para o governo. Esse ano, esse arquivão chama a escrituração contábil fiscal. E dessa forma vem. Então, a gente ficou em 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Aí o governo decidiu se pronunciar. Tá bom, vai, depois de seis, cinco anos, todos aqueles ajustes contábeis, eu vou aceitar esses. O que significa aceitar? Significa júris de CISAR. Eu vou júris de CISAR esses, eu vou mudar a lei, eu vou mudar o regulamento do imposto de renda, sobre a renda, e os outros eu vou continuar mantendo neutro. Eu sei que existe muita crítica e muita discussão da forma como o governo fez, se fez da forma correta, se deveria ter feito de outro jeito. Na minha opinião, fez da forma correta, porque respeitou o que é jurídico. Respeitou que você não pode. Quando o direito faz o corte metodológico dele, quando ele elege o lucro líquido contábil como primeira linha para você derivar o cálculo do imposto sobre a renda, a mutação patrimonial, a variação patrimonial das empresas, quando aquilo que é extrajurídico é alterado, e aí extrajurídico é qualquer coisa da contabilidade antes do lucro líquido contábil, você começa a ter que fazer a tradução dessa linguagem para a linguagem do direito positivo. E nesse ponto a gente entra num, acho que vale um parênteses importante do conceito de tradução. Willem Flusser, ele escreveu sobre língua e realidade, e ele era um tcheco que falava cinco línguas, e o livro é excelente, e ele falava o seguinte, como é que eu faço para passar de uma língua para outra, para fazer a tradução de uma língua para outra? Não faz. Entre uma tradução e outra não há nada. Há o caos. Então, basicamente, você está lidando com categorias do pensamento para poder construir uma realidade usando uma linguagem que não é própria daquela realidade, que é o caso da linguagem contábil. Então, a aproximação das linguagens, ela sempre existiu. Você vai encontrar várias referências no direito positivo, especialmente na legislação 6404, sobre a contabilidade. Então, tem hora lá, por exemplo, tem um artigo interessante, que é o artigo 14 do Código Tributário Nacional, que fala da imunidade das pessoas jurídicas, e fala assim, manter documentação contábil. Por quê? Porque o direito tributário, ele admite como premissa que você vai ter escrituração contábil. Tem lá no Código Comercial que você precisa ter escrituração contábil adequada, pelos meios contábeis vigentes, pelas melhores práticas. O que o direito não contava é que essas melhores práticas iam mudar. Então, o que o governo fez? Congela, não mexe na legislação de 2007, vamos entender que bagunça é essa, vamos entender o que está acontecendo, vamos entender se essa variação de patrimônio da contabilidade, essa mutação vai ser para cima ou para baixo, se vai beneficiar o fisco ou vai beneficiar o contribuinte, como é o caso do ágio, do deságio, compra vantajosa. E aí, a gente vai jurisdicisar. Por que eu vou jurisdicisar? Porque o direito positivo trabalha com as suas próprias realidades. Ele olha para a realidade da norma e traz, ele olha para a realidade dos fatos e jurisdicisa aquilo. Como? Trazendo para dentro do direito. Como é que eu trago alguma coisa para o sistema do direito positivo? Eu trago alguma coisa para dentro do direito positivo, do sistema do direito positivo, colocando aquilo no elemento comum que aglutina o sistema, que é ser norma jurídica. Então, um fato contábil, ele é tomado pela realidade do direito como verdadeiro, para ser jurisdicisado, e aí ele vira fato jurídico tributário. Antes dele ser fato jurídico tributário, ele é absolutamente relevante, como tudo que não está dentro do direito. Isso é uma premissa importante. Vocês estão percebendo durante as aulas que a gente sempre volta na primeira aula? Volta para falar de norma, volta para falar de sistema, volta para falar de processo de positivação, volta para falar de subsunção. Esse é o direito. Quando você vai fazer um trabalho sério sobre o direito, você precisa partir de premissas e chegar a uma conclusão. Não pode esquecer das premissas, porque a consistência do discurso é a consistência do sistema. E é aí que o sistema se torna um sistema sob o ponto de vista científico. Vamos para a segunda pergunta? Eu gostaria de saber o que é fato contábil, o que é fato jurídico. Olha, bem pertinente a pergunta, a gente acabou de falar disso. Os fatos são aquilo que são manifestações em linguagem de alguma coisa que aconteceu. Então, de novo, o exemplo da primeira aula. Cai o livro. O livro cair é um evento. Eu contar que o livro caiu é um fato. É um fato social. Eu estar aqui hoje é um fato social. Por quê? Porque não é jurídico. Não é jurídico por quê? Porque é irrelevante para o direito. Então, da mesma forma que o direito opera com as suas categorias de reconhecimento de fato jurídico, acontece também o quê? A contabilidade tem suas próprias formas de reconhecer o fato contábil. Então, o que é o fato contábil? Respondendo a pergunta. O fato contábil é aquele fato que, colocado na linguagem contábil competente, constitui uma apuração contábil. Ou seja, tudo gira em torno do contábil. O fato que a contabilidade entende como relevante. Baseado em qual regra? Na regra contábil. Lembra que a gente falou do sistema? Então, você tem o sistema do direito positivo aqui de um lado. Do outro lado, você tem o sistema da contabilidade. São os mesmos sistemas? Não. Eles são iguais? Não. Eles se comunicam? Às vezes. Eles partem das mesmas premissas? Não. Então, o fato contábil é aquele fato reconhecido, aquele acontecimento do mundo fenomênico que é vertido em linguagem dos fatos da contabilidade. Então, por exemplo, uma despesa, uma saída de caixa, um pagamento de banco, um lançamento contábil, um registro contábil em partidas dobradas. Tudo isso é um fato contábil. Todo fato contábil é jurídico? Não. Não necessariamente. Todo fato jurídico tributário é um fato contábil? Não. Não necessariamente. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, a gente está aqui falando de imposto sobre a renda. Imposto sobre a renda é bacana, né? Tem bastante diálogo entre a contabilidade e o direito. Eles conversam, é interessante. Mas a gente podia estar aqui falando de competência tributária. E aí, a gente não ia nem olhar para a contabilidade. A contabilidade ia estar lá e a gente não ia ter nenhum relacionamento. Por exemplo, no direito penal, a maioria dos fatos jurídicos penais não tem nada a ver com a contabilidade. Eles normalmente podem... As comunicações são com outros sistemas, né? Então, você tem lá no direito penal o sistema das provas. É um outro diálogo. Então, o fato jurídico contábil, ele é um fato relevante para o direito tributário só se ele for jurisdicizado. E o que isso quer dizer? Só se o direito olhar para o fato jurídico contábil e jurisdicizá-lo, prever este fato jurídico no antecedente de uma norma individual e concreta. Nossa, agora a gente entrou em antecedente e consequente. Vamos falar um pouquinho de antecedente e inconsequente. A norma jurídica, ela é composta pelo antecedente e pelo consequente. No antecedente, eu tenho critério material, critério temporal, critério espacial. No consequente, eu tenho base de cálculo, alíquota, critério quantitativo. Ou seja, eu tenho o antecedente e o consequente. C, A e então deve ser B. O que está ligando o antecedente e o consequente? U, a causalidade jurídica. É a causalidade jurídica que liga os dois. No fato, no antecedente da norma geral e abstrata, que é aquela norma que a gente comentou, que não tem nenhuma marca de espaço e tempo e tudo mais, lá você tem fatos de possível ocorrência no mundo fenomênico. Pode acontecer. O fato de não acontecer nunca muda? Não, não muda nada. A norma continua sendo válida, a gente já falou. O direito trabalha com validade e invalidade, não tem nada a ver com justiça, acontecer, ser injusto e tudo mais. Então, quando que o fato contábil se torna fato tributário? Quando o direito olha para esse fato contábil e prevê ele no antecedente de uma norma geral e abstrata. Então, no antecedente de uma norma geral e abstrata, tem que estar previsto aquele fato, como de possível ocorrência. Então, se acontecer aquele fato, então deve ser a consequência. Então, o direito acha esse fato relevante e ele entra no mundo jurídico como? Aquele fato de possível ocorrência, sem marco de espaço e tempo, sim, ele é um antecedente de uma norma geral e abstrata. Mas o fato jurídico tributário, ele é o fato que aconteceu, que tem a marca do espaço, que tem a marca do tempo, que tem exatamente quando é que você tem que pagar, porque é que você tem que pagar e tudo mais. Então, no final do dia, a relação entre fato jurídico e fato contábil, ela existe na medida em que o direito alcança outros fatos, de outros ramos, de outros sistemas, e juridiciza esse fato, trazendo ele para dentro do direito. Então, no final do dia, você tem a contabilidade como suporte para a apuração do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas. Em que sentido? A contabilidade, então, ela entra no direito? Não. A hipótese de incidência, como dizia o professor Lourival Vila Nova, é a porta de entrada dos fatos para o direito. Então, aquele fato só é juridicizado quando ele entra pela hipótese de incidência de uma norma individual, geral e abstrata. Esse é o ponto mais importante. Então, no final do dia, retomando, a gente precisa criar uma relação de pertinencialidade das normas contábeis com o direito tributário. Isso acontece quando eu tenho a juridicização daquele conteúdo. Então, eu olho para aquele conteúdo e eu decido que eu vou juridicizar aquela norma. Então, o lucro líquido contábil, que é o nosso ponto de partida, ele não é jurídico, mas ele passa a ser jurídico quando ele é o ponto de partida dos ajustes que a gente passa a fazer. Só para dar um pouco mais de conteúdo histórico para você, de background, a gente teve lá em 2007, a 11.638, que congelou as normas contábeis e desde lá para cá, a gente veio com um monte de mudança em norma contábil, um monte de discussão, como é que fica, o que é neutralidade fiscal, neutralidade fiscal atinge, não atinge, porque ficava aquele monte de gente maluca nas empresas. Então, para fins de IFRS, eu reconheço o RED de um jeito, mas aí eu faço uma passagem dele para cá, para a legislação societária, aí eu tenho que botar no F-conte, como é que eu faço o F-conte aí, para a legislação fiscal, esse ganho é variação cambial, não é variação cambial, como é que eu faço para reconhecer? Ficamos nesta toada aí muitos anos. Então, das normas contábeis que foram alteradas, quais são as normas que eu vou conseguir reconhecer, o que é que vai ser jurídico, o que é que vai ser extra jurídico, como é que a gente controla isso, como é que a gente reconhece isso, e mais, se isso vai servir como elemento no seu cálculo do imposto sobre a renda. Porque, de novo, existem dois tipos de obrigação tributária. Existe a obrigação tributária de pagamento do imposto e existe a obrigação tributária que são chamados deveres instrumentais. Lembra quando a gente estava falando de pessoa física, que a gente falou assim, olha, você pode até não pagar imposto, mas declarar, você tem que declarar todo ano. Então, você tinha que fazer uma, harmonizar as regras do direito, não só para fins de pagamento, mas também para fins de reconhecimento, de declaração, de deveres instrumentais. Então, nesse ponto, o fato jurídico se torna contábil quando eu vou alcançar esse fato jurídico pela porta aberta, que é a hipótese de incidência de uma norma geral e abstrada, que é a porta de entrada do mundo jurídico. A gente pode ir para a última pergunta. Eu gostaria de saber o que é norma de ajuste do preço contábil para o preço fiscal? Isso é super bacana. Eu acho que o fruto do trabalho foi todo esse, foi olhar como é que a gente faz essa passagem do contábil para o fiscal e já preparando aí o que a gente vai ter na próxima aula, que é falar de preço de transferência em si. A contabilidade, como eu falei, ela registra o mundo dela. Então, ela tem lá as suas regras, seu jeito de tratar as coisas e ela registra a realidade dos fatos. Ela reconhece, evidencia e mensura um fato acontecido no mundo fenomênico. Então, vamos lá. O que é um fato contábil? Eu sou uma empresa, eu decido comprar esse livro, eu vou lá, tiro o dinheiro do meu caixa, vou até a loja, compro o livro e aí eu faço um lançamento de partidas dobradas. Caixa versus entrada de um ativo. Vai, um livro não seria um ativo? Um carro seria? Ok. Faço um lançamento dobrado, credito e debito. Bacana. E aí, o que a contabilidade faz? Ela registra o que aconteceu. Quanto você pagou por esse livro? Quanto você pagou por esse carro? Pagou cinco? É cinco. Saiu cinco do caixa, entrou cinco em ativo, cruzou, fechou. Cinco, cinco, matou. Beleza. Agora, onde que entra a parte jurídica disso? Bom, existem algumas situações em que o direito olha para a contabilidade e fala, peraí, não é bem isso que eu preciso. Não é isso que eu aceito. Você está dizendo que é isso, mas para o meu mundo, para o mundo do jurídico, para o mundo do que acontece aqui, não é desse jeito que a gente vai fazer. Vou dar um exemplo para vocês, não vou usar preço de transferência, que é para não gastar e o... A gente não antecipar muito o conteúdo da próxima aula, mas, por exemplo, normas de subcapitalização. Oh, o que é isso? Normas de subcapitalização. Normas de subcapitalização é uma norma de ajuste de imposto sobre a renda. Quem diz o quê? Meu amigo, você tem um limite para se endividar com você mesmo no exterior. Então, você está aqui, você é dono dessa empresa, você é dono de uma empresa em outro país e você fica fazendo empréstimo entre uma empresa e outra. Tem uma aqui, uma no Uruguai, vocês ficam fazendo empréstimo. E o empréstimo, para a FII de legislação de imposto sobre a renda normal, ele é dedutível. Então, ele reduz o montante que o nosso sócio-governo vai receber. Então, o que ele diz? Vamos fazer assim? Eu não sei quanto é que você emprestou aí na vida real, mas eu, para calcular o seu imposto sobre a renda, só vou aceitar 30%. Aí, a gente entra na seguinte situação. A contabilidade vai registrar quanto? Vai registrar exatamente quanto ele emprestou. saiu 30% do caixa, ele mandou 30% para outra empresa. Quando eu for fazer, esse é o fato contábil, é como a operação realmente aconteceu. Quando eu faço a passagem disso para o direito tributário, eu vou lá e ajusto, falo assim, não, apesar da contabilidade dizer que ele deve, que ele emprestou 30%, para fins tributários, eu vou considerar esse fato jurídico tributário só 10%. Vocês entenderam? Eu vou ter, simultaneamente, duas operações, vou ter a mesma operação registrada de duas formas diferentes em duas declarações diferentes que têm finalidades diferentes. Então, para o fim contábil, eu vou ter lá, essa operação vale, esse loan aconteceu a 30%. Então, esse empréstimo, eu emprestei 30%. Bacana, está lá contabilmente registrado. O que aconteceu de fato? 30% foi emprestado. Aí, vem o direito tributário e fala assim, você pode emprestar quanto você quiser, só que eu não vou reconhecer tudo que você emprestou. Para mim, para o direito tributário, só vale 10%. Só vale 30%, só vale 30%, tem lá o limite da subcapitalização. o que isso tem que ver com o mundo real? Nada. O direito não quer saber do mundo real, o direito só quer saber do mundo dele, que é o mundo das normas que ele cria suas próprias realidades. Então, ele olha para aquele empréstimo de 30% e fala assim, legal, contabilmente, você emprestou 30%. Só que, meu amigo, juridicamente, eu vou aceitar só 10% e você volta 20% na sua apuração. O que quer dizer volta 20% na apuração? Quer dizer o seguinte, apesar de você ter tido uma despesa contábil de 30%, para fins fiscais, só 10% dessa despesa é dedutível. O restante, você vai voltar na sua apuração. Como? Como indedutível usando o LALUR. Veja, é o direito construindo suas próprias realidades. É o direito olhando para aquilo e falando assim, esse tanto aí não dá, é muito dinheiro. Eu não aceito. Você não mudou, o direito não alcançou a linguagem da contabilidade. Se você for olhar nos seus registros contábeis, você continua tendo emprestado 30%. Agora, quando você olha na sua apuração de imposto de renda, você percebe o quê? Que daquilo tudo você só reconheceu 10%. Então, a norma de ajuste é exatamente isso. É aquele momento em que o direito juridiciza só o que ele quer, só o que ele entende pertinente. E aí, nesse ponto, eu acho que a gente entra num pedaço bastante interessante, que é analisar exatamente até que ponto a gente vai continuar em paz com as despesas operacionais, com esse tipo de norma de ajuste. Por quê? Porque é tudo um ato de vontade. De onde saiu o 30% da subcapitalização? Sei lá. De onde saíram os métodos que a gente usa para calcular imposto de renda? Preço de transferência? Não sei. Não tem lógica. É um ato de vontade. Toda norma é posta por um ato de vontade. A gente vai voltar lá na primeira aula a falar de Kelsen, do querer, do dever ser e tudo mais. Mas o fato é, quanto mais o direito se divorcia da contabilidade, mais óbvio fica que existem conceitos na apuração do imposto sobre a renda que foram tratados pelo legislador da forma que ele quis. Então, não tem uma lógica. Não tem assim, não, a gente vai fixar a subcapitalização em 30%, porque tem estudo, tem isso, tem isso, tem aquilo. Não. Se você olha a experiência dos outros países, Bélgica, Holanda, Áustria, a subcapitalização é completamente diferente, com níveis completamente diferentes. Para que serve tudo isso? Eu não estou aqui incitando uma revolta, eu estou aqui dizendo que alguns conceitos da legislação do imposto sobre a renda são tão arbitrários como o preço de transferência. Em que sentido? Ato de vontade. O preço de transferência tem um outro problema que é usar ficção, que é um assunto que a gente vai tratar depois. Mas o mais importante aqui é a gente entender que a passagem do fato contábil para o fato fiscal é exatamente o exercício de vontade do legislador. É exatamente o ponto onde o legislador olha para aquele fato e só apreende dele aquilo que lhe interessa. E aí, como que a gente faz esse cheque, se isso... Vamos lá, como é que eu digo se uma norma de subcapitalização é constitucional ou inconstitucional? Ela nem é uma norma completa em sentido deontico, ela é uma norma em sentido amplo que contribui para o cálculo das pessoas jurídicas. Vejam a gravidade disso. Então, a gente está conversando sobre questões que têm impacto no patrimônio das pessoas jurídicas, mas poderia ser muito pior. Elas poderiam ser fixadas com níveis de arbitrariedade ainda maiores. E é exatamente isso que a gente tem que começar a avaliar pós-IFRS, pós-RTT. Será que estamos trabalhando com níveis corretos de fixação de norma? Será que essas normas fazem sentido? E alguma coisa dentro do direito faz sentido? Não, alguma coisa dentro do direito ou é constitucional ou é inconstitucional. Então, fazer sentido dentro do direito significa o quê? Será que uma norma de subcapitalização performa o princípio da legalidade? Ah, performa porque ela foi posta por meio de um processo competente. Legal. Será que ela performa o princípio da igualdade? Não, performa. É 30% para qualquer pessoa jurídica que tenha um empréstimo intercompany. Legal. Será que ela respeita o princípio da capacidade contributiva? Será que ela respeita a progressividade? Será que ela mantém coerência com variação de patrimônio? Será que em algum momento ela justifica que o resultado dela, o produto, lembra, o direito não controla o processo de produção, ele controla só o produto? Será que controlando esse produto ele mantém coerência com aquilo que é renda constitucionalmente entendida como aquilo que se pode tributar? Aquilo que o imposto sobre a renda pode alcançar? São essas perguntas que a gente precisa fazer numa análise mais detalhada. Porque o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas modalidade de lucro real, ele é muito amplo, ele é muito extenso, ele é um imposto muito robusto. Quem já trabalhou em empresa sabe que a apuração de um imposto sobre a renda é extremamente complexo, envolve todos os ativos, todos os passivos, toda a movimentação de caixa, todo o pagamento de funcionário, todo o pagamento de fornecedor, toda a atividade financeira, entendida como receita financeira, operações de derivativos e tudo mais. Será que todas essas pequenas normas que lá na regra matriz de incidência da Constituição definiu-se que se pode tributar a variação patrimonial efetiva num determinado espaço de tempo? Será que quando essas normas são reunidas, elas perfazem esse conceito? Essa é uma pergunta que acho que daqui a cinco anos a gente ainda vai estar discutindo. Por quê? Porque a gente está começando a viver a separação do direito da contabilidade. A gente está começando a viver essa diferença das coisas. Antes a gente achava que as coisas tinham lógica porque elas estavam na contabilidade. Não, vai ver que faz sentido lá na contabilidade. Será que continua fazendo sentido quando ela se torna jurídica? Quando ela pega essa porta aberta da hipótese e entra? Será que aí faz sentido? E aí, de novo, fazer sentido para o direito significa guardar harmonia com a Constituição Federal. Lembrando, a gente tem a Constituição Federal, processo de positivação, onde a construção de uma norma individual e concreta busca fundamento de validade nessa norma. E você tem o processo de derivação, que é as normas sendo construídas com autorização na norma hierarquicamente superior. Então, essas questões são muito importantes. Então, a gente precisa focar em pensar que nós estamos vivendo uma nova fase do imposto sobre a renda e que nós, como operadores do direito, seja participante, seja observador lá na dualidade do sistema, nós somos os responsáveis por garantir que o produto dessa norma tenha guarde harmonia com a Constituição Federal. Então, será que não está na hora da gente parar de olhar para uma norma de subcapitalização, achar que ela faz sentido ou não? Espera aí, de onde veio isso? De onde que só 30% do meu empréstimo? Você não disse que despesa operacional era aquela toda despesa necessária suficiente para a garantia da fonte produtora, manutenção da atividade da fonte produtora da renda? Eu preciso de empréstimo para fazer a minha manutenção das minhas atividades. Sabe que faz sentido o governo glosar essa despesa e falar só vale 30%? Essas são perguntas que a ciência do direito está aqui para responder. E são perguntas como essas que vão enriquecer o diálogo do que é o imposto sobre a renda. Então, só para retomar e já fazer um gancho com a aula que vem. A gente começou falando de premissas na primeira aula, estabelecemos as nossas premissas teóricas de onde a gente quer chegar. na segunda aula a gente falou de imposto sobre a renda. O que é o imposto sobre a renda? Quem é esse imposto super interessante que faz parte da nossa vida desde sempre pagando ou não? E na aula de hoje a gente falou um pouco da contabilidade do direito. Como era essa relação? Como essa relação está e o futuro dela? E como que nesse ponto o direito a legalidade é uma trava muito séria. A contabilidade pode fazer o que ela quiser. Nada disso vai entrar no mundo do direito se não for pela porta da hipótese de incidência. do antecedente de uma norma geral e abstrata. Então nesse ponto é o direito reafirmando que ele é sistema que ele é ciência que só ele cria suas próprias realidades. Então na próxima aula a gente vai falar um pouco do preço de transferência que é uma norma de ajuste mas sempre voltando nos conceitos das aulas anteriores. Obrigada. Tem dúvida sobre o assunto? Só mandar um e-mail para a gente saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E aí Legenda por Sônia Ruberti